Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. O presidente Michel Temer esteve hoje em municípios do Nordeste e a repórter Luana Karen traz para a gente ao vivo as informações sobre essa agenda. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pela manhã, o presidente Michel Temer assinou em Surubim, Pernambuco, duas ordens de serviço que vão garantir água para a população que vive no agreste pernambucano. No total, foram destinados R$ 45,7 milhões para recuperar e modernizar a barragem Jucazinho e para a construção de uma adutora que vai interligar o sistema Sirigi aos sistemas integrados Palmeirinha e Jucazinho. Durante essa cerimônia em Surubim, o presidente Michel Temer destacou a importância das obras de segurança hídrica no Nordeste. O Nordeste é uma prioridade, governador, para o nosso governo. Basta dizer que nós repassamos, dados que tenho aqui, mais de R$ 200 milhões para obras hídricas, só no nosso período. E vamos repassar muito mais, muito mais importâncias para estas obras. Após essa cerimônia em Surubim, o presidente partiu para a floresta, também em Pernambuco, onde vistoriou a estação de bombeamento EBV-3 e o reservatório de Salgueiro. As obras fazem parte do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. Mais de 90% das obras da transposição já estão prontas. Quando estiver concluído, o projeto vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas no Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e na Paraíba. Bom, nesse momento, o presidente Michel Temer está no Banco do Nordeste, em Fortaleza, onde participa da assinatura da regulamentação da lei de renegociação de dívidas rurais. Após essa cerimônia em Fortaleza, o presidente, então, retorna para Brasília. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações. Bom trabalho por aí, viu? O assunto agora é saúde. Três novos supercomputadores vão unificar as informações dos pacientes do Sistema Único de Saúde. A reportagem é de Gabriela Noronha. Exames que você já fez, medicamentos que usou, um histórico da sua saúde que está à disposição do médico na hora da consulta. No Hospital de Base de Brasília, o prontuário virtual já está disponível desde 2011. Raíra é enfermeira e conta que a informatização dos dados possibilita um atendimento mais eficiente. O acesso é mais fácil. Por exemplo, eu consigo ler a evolução que o médico fez, que o físio fez, o nutricionista, de uma forma mais rápida. E a segurança também de não ter esse risco de perder alguma parte do prontuário, porque todas as informações estão ali. Sistemas de informática da saúde, como o que é usado aqui no Hospital de Base, serão unificados. A ideia do governo federal é integrar em todo o território nacional as informações sobre o uso dos recursos e o histórico de atendimento dos pacientes. Para fazer isso, o Ministério da Saúde adquiriu servidores capazes de processar todas as informações e lançamentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, simultaneamente. Foram investidos 67 milhões de reais na compra de três supercomputadores, que vão ampliarem até 10 vezes a capacidade de armazenamento de dados. Nós investimos 67 milhões nessas máquinas, que são supercomputadores, que são a primeira necessidade para a implantação do registro eletrônico de saúde, que é a base do prontuário eletrônico, onde estarão registrados cada prontuário eletrônico de cada um dos 200 milhões de cartões de SUS. Com o equipamento, será possível implantar o registro eletrônico de saúde e gerar uma economia de até 20% dos gastos com atenção à saúde, o que corresponde de 7 a 14 bilhões de reais ao ano. Os municípios têm até o dia 10 de dezembro para se integrar ao novo sistema. Até o momento, segundo Ricardo Barros, 4.400 municípios responderam ao chamado do governo federal. O que nós queremos saber é saber online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros. E é isso que nós vamos conseguir com a integração total do sistema. Teremos transparência, eficiência, evitaremos fraudes e com isso economizaremos bilhões de reais na saúde. E assim encerramos esta edição do Repórter NBR. Nos vemos a qualquer momento ou daqui a pouco, às 6 da tarde, na próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.